Música 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 Bienvenue en ce lieu sain. Je suis fier, très heureux de nous retrouver ici en famille comme Cambolais. Priez pour notre pays. Priez pour nos frères et sœurs qui ont donné leur vie en sacrifice. Le 31 décembre le 21 janvier et jour et nuit pour défendre la patrie. Il est de notre devoir d'emplorer la miséricorde du Seigneur et de nous retrouver en famille pour rendre grâce au Seigneur et demander à Dieu d'ouvrir les portes du ciel pour les accueillir à bras ouverts et que ce Seigneur qui nous a donné les Congos comme un don par excellence continue à bénir notre pays. Mes frères et sœurs, nous sommes très heureux de être ici pour être ensemble en famille. Pour être ensemble. Pour être ensemble. Quand nous sommes ensemble en famille, Dieu est avec nous. Et nous allons demander de nous entendre de notre prière pour notre country, surtout pour nos frères et sœurs qui ont donné leur vie pour notre country. May God himself open the gate of heaven and welcome them in the kingdom of peace. de notre pays. Amém! 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 � Amém! 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 Amém. 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 mais j'en serai ta mère. Amém. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham et lui répondit, Mas voici, tu lhes disse, prende teu filho, teu único, aquele que tu aimes, Isaac, atende ao país de Mouriche e lá, offre-lo à l'Holocauste, sobre as montagnes que eu te diria. Lorsqu'il fit arriver ao lugar que tu lhes disse, Abram y eleva un antel, e arranja-le-de-la. Il y a son fils Isaac, e eleva sur l'autel par-dessus le jour. Abram leva les yeux, e vit derrière lui un bélier retenu, dans un buisson par des cornes, e Abraham alla prendre le bélier, e eleva un holocauste à la place de son fils. L'Ange de l'Éternel appela une seconde fois Abram le suit, e dit, Je te le jure, à moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils sinistre, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel, et comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ta postérité procédera à la porte de ses séries. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma foi. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Amém. 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 Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et l'amène seul à l'écart sur unelessly montagne et le fit transférer devant ses vêtements de mer resplendissant d'une plongière telle que personne sobre a terra não conseguiu uma panchia parecida. Elie lhe era paru com Moís, e ele era entretenido com Jesus. Pierre, então, prende a palavra e disse a Jesus, E, Rabi, ele era feliz que nós estejamos aqui. Dressa-nos para a tente, ele para você, ele para Moís e ele para Elie. De fato, ele não sabia o que dizer. Tant e te rende l'air frio. Ele surgiu uma mulher que descobriu de seu nome. E de uma mulher, ele viu o que entendam. Celui-ci é meu filho bem-aimado e coitou-me. E, de repente, olhando todo, eles não viram mais que Jesus saiu com eles. Em descendo da montaña, Jesus lhe era difundida e contando a personne o que eles haviam visto antes que o Filho de homem fosse ressuscitado entre os mortos. E eles permaneceram firmemente a essa consiga, E, de repente, se perguntando entre eles o que eles queriam dizer ressuscitado entre os mortos. Rbahño e abicomba, boiare, boiare, Amém. 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 Para nos encontrarmos em um lugar sinto para que, juntos, possamos um acto de fé, de esperança e de amor em relação aos irmãos e irmãos congolais que perteniam a vida no 31 dezembro de 2017, no 21 de fevereiro de 2018 e cada dia, nos posamos um acto de fé, de esperança e de esperança e de esperança em relação aos irmãos e 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 irmãos para a pregar para os irmãos e irmãos e irmãos e irmãos. Outro dom para defender e marchar para defender a justiça e defender a patria. Nós vamos fazer memória, dia depois de dia. E também para o Congo. Nós acreditamos que a liberação do Congo é possível. A liberação do Congo é já no horizonte. É por isso que nós estamos aqui. Para orar para o nosso amor. Um acto de amor. Nós somos fios do Congo. É nosso amor. É um don de excelência que Deus nos envolve. E na final de nossa vida, Deus vai nos mandar, Ele vai nos mandar, a-t-il feito do Congo? Deus não vai me mandar, como prate, combien de mesmas? Tu as dit. Combien de fois tu as vingut para ir à Charlotte, para ir 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 para o Brasil? Por que é isso que você fez? O que é isso que você fez? Pois nós amamos o Brasil. Nós amamos a vida. Nós amamos a vida. Nós estamos vingos em esta vida. Nós estamos aqui nos santuários para ir para o Brasil. Em segundo dimanço de Carême, este dimanço de Carême nos revela que cada um de nós é como Abram. Abram, Deus met Abram à l'épreuve. Abram, mesmo assim, é da mesma forma que Deus te chamou Abram, ele te chamou Abram, e eu te chamou Abram. Abram, seu filho, o bem-aimado. Hoje, não é Isaac que vamos oferecer, mas é o Congo. Nós estamos vindo oferecer ao Senhor nosso querido e bom país. E voando para a fé, Abram prende-se son filho, sem réfléchir, pois ele era rempli do Senhor. Ele era oblido a sua palavra. E ele devia concluir a palavra do Senhor. E prende-se son filho para ir ao fim. Deus guarde o que está dentro. Deus guarde o que está dentro. Deus guarde as intenções. Deus guarde tudo. Deus não interessa muito as aparências. Deus guarde tudo. Deus guarde o que está dentro. Deus guarde as corredis. Eu queria apenas verificar o quão ele tem. E se dizemos que o ódio é verificado ao feio, pois há também o fogo para verificar a qualidade do ódio ao feio. E Deus tem a responsabilidade de verificar cada um de nós, nos preuves, quantos. E hoje, Abram nos dá um exemplo excelente. E como você fez isso, eu vou te pedir e todas as gerações. Olha como se cada um de nós, de todo o coração, oferece ao Senhor, com fé e confiança, Deus exorce. Deus vai me liberar. Deus vai me liberar. E como eu disse, o problema do Congo é agora, Agora, o nível do barato, a Deus que faz, a Deus que está cando, a Deus que está no controle. Para isso, como dizia, precisamos de uma força forte, para completar essa missão, precisamos de uma força forte como a cidade de Abraham. E cada um de nós tem esse dever, essa obrigação de pedir para o país, para nossa comunidade, para nossas famílias. Para isso, precisamos de uma força forte, precisamos de uma força que se passa, precisamos de uma força forte. Para renunciar, precisamos de uma decisão, mas que é uma resposta à l'appel de Deus. É um tempo de carême, um tempo de excelência que a Igreja nos oferece para a prerência. A prerência, a prerência, transforma, 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 transforma a pessoa, transforma a espécie de um ambiente e o ato de chianidade que vem do fundo do coração. E como você disse, é um apel que Deus lhe a cada um de nós. E para responder a esse apel, ele deve nos liberar. E se nós somos capazes de nos liberar, nós somos capazes de nos liberar nosso país, pois Deus é Ele que porta o problema do mundo. A fé, a fé e a clé que abre a porta da graça de Deus. Com a fé, tudo é possível. A fé quando, a parte do mundo, Jesus, Jesus, João, João e João, Bate a montagem... A montagem, o dia que representa um momento de confirmação da identidade dos juízes de frente aos três discípulos que representam hoje o Congo. E nessa transformação, há uma voz que surge do céu. Celui-ci é meu filho escutado. Mas bem antes disso, há a aparição de Eli e Moís. Eli, que representam os profetas à l'époque, Deus parlai a seu povo, par o profeta, disse algo, Deus usava os profetas para informá-los. Ele usava os profetas para dizer a David, Ele usava os profetas para informá-los. E na época de Moís, Deus parlai a seu povo, dando a Moís o mandamento, a lido de conduzir, o dito mandamento. Você obedeira a Deus, você adora a um único Deus, e você fará o que Deus te demanda de fazer. Você não mentira, você não mentira, você não mentira. Você vai amar a Deus, sobre tudo, e você devemos amar. Você vai amar seu filho, sua sœur, como você mesmo. A péssamo wonu, ela não enviai Deus, ela não enviai Deus, a matinha. Ela não enviai Deus. Ela não enviaia Deus. E você pode ver de maneira clara quem ama a Deus e quem não ama a Deus E nos dias que são os nossos, Deus nos fala através do seu Filho Inigo E escutem-lhe, escutem-lhe, escutem-lhe Celui que escuta Jésus-Christ, ele tem já a vida etrena e ele faz parte da família de Deus E ele vai viver com Jesus que está assis na glória do Pé E como Deus pode fazer uma coisa extraordinária? Ele não tem refusão de dar seu próprio Filho, seu Filho Inigo, para nós E quem será contra nós? Quem vai julgar o que Deus encontrou justo? E mesmo se ele tue o físico, ele não tue o espiritual Porque é Deus que está gestionando tudo o que nós podemos ver e o que nós não podemos ver Para nós, queridos filhos e filhos, o vestimento de Jesus de Vienne Change L'encher que simboliza um Deus de Jacque Ele não está ainda aqui E agora, o que é ele? Ele tem o coragem Ele tem o coragem Ele tem o meu amor Que nós podemos estar aqui Nós vamos construir três tantes Para você, para Eli e para Moís E não para nós Nós vamos estar lá Justo para contemplar isso Nós nunca vivemos Mas Jesus deu um ensinamento Ele falou de Jesus De a resurrection Pois ele era capaz De proteger Ele queria reforçar A sua fé Pois é quando o momento Vai chegar Eles serão capazes de resistir Pois eles foram formados Eles foram informados E por isso nós Como filhos e filhos de Deus Que fazemos parte da família de Jesus Nós estamos avisados Quando há uma prova Que vem Nós vamos fazer isso Para dar a visão de Deus Para completar O que foi marcada Na cruz de Jesus Como dizempo Escute Mes chores e filhos A transfiguration de Jesus Nos redone o coragem Quando nós estamos Nós estamos nos tempos Doulouros Deus se manifeste A transfiguração 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 Mas a transfiguração A transfiguração Ou seja, Deus A transfiguração A transfiguração O que é o homem? O homem não é nada de Deus. Mes cheres frases e sœurs, nós vamos prestar, nós vamos interceder, nós vamos prestar, invocar, sobre a intercedência de nossa dame do Congo. Ele interceda para nós, para que a libération do Congo se manifeste. Nós vamos prestar, nós vamos prestar para os outros, e eu quero agradecer a vocês, que nós possamos nos encontrar como famílias, para prestar para nossa vida. Não há uma arma que seja mais forte que a priada, e a verdadeira, se nós somos juntos. Nós vamos ter um único Espírito, uma única Ame. Isso é o que eu vou te perguntar, aqui à Charlotte, sois um único Espírito, uma única Ame. Deus não faz diferença. E como eu disse, Deus não é católico, Deus não é protestante, Deus não é musulman, Deus não é bimbanguista, Deus é um Deus. Deus nos permite todos. Deus não faz diferença. Deus nos ajuda, Deus nos ajuda, todos nos juntos. O bem. Porque os bem restam bem. para os filmantes, a bein e a feia. Pessoas comuns, o bem é feito. Para os mercípios, os bambanguistas, os bambanguistas, os bambanguistes, o bem é feito. Eu vou te invitar a ser unidos no momento de pena, no momento de joia. Mantenha as diferenças à côté, as divisões. Agora é o momento do filho dos filhos do Congo. Como é a primeira vez que nós estamos aqui, eu não vou estar quilométrique, pois nós temos o tempo. Mas eu vou te dizer apenas um nome em língan. Eu vou te dizer apenas um nome em língan. Eu vou te dizer apenas um nome em língan. Eu vou te dizer apenas um nome em língan. Eu vou me dizer como élines, eu vou ver os filhos, se descresiónes em língan da moia, Eu vou te dizerелен que portal Chase tem um nome em língan da moia que foi. Ele vai fazer o palco, e vai lutar aqui, e vai lutar aqui. Ele vai lutar aqui, e vai lutar aqui. Ele vai lutar aqui. Ele vai ser mais grata. Peto indimite Eba indegona bisou Eba pufa Bagosepua Bagosalama Na Yezú Grisú Oligoro Peto indimite Que mbuka la bisou Eba puka Kala minte Yami pari Bolingo Bolingo Yami pari Kala minte Eba pucu Kala minte Biso Kala minte Kala minte Kala minte Ano Peto indimite Kala minte Kala minte Sama minte Kala minte Daí a sua esposa ativa a sua esposa, está uma esposa em gente com o nosso bairro. A gente tem que� a esposa de cada santo, agora você Você tem que viver com o nosso bairro e amando em gente com o nosso bairro. Mas isso vai ser um combo de Congo. O que você acha que você não vai ficar em Campos sem? Mas isso vai ser um combo de tudo em Campos. Como você vai ficar em Campos sem? Como você acha? Como você acha que você vai ficar em Campos sem? Depois fala da dor eo só. Ado eo, vilaena, brava, usava sua mano, é Shear Por Vermelho. Porque a gente sombra vem aqui. Essaª é testada, A gente caramorra a gente lá e a gente lá, mas, nossa irmã e a gente, isso que vem lá, a gente vai fazer isso lá e a gente vai fazer isso aqui. Mas vamos ver, nós somos que somos católicos, somos que somos ex-imantados, somos que somos protestantes, todas as gente que somos de todos nós... Nós somos de todos nós... Nós somos de todos nós... E o que não vai acontecer ali no hospital? Isso é isso. Issoica que é Não pode acontecer. Quando você morre, Os filhos são Congolais e vão 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 na Congolais. Passa em Congolais e vão 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 vão. Quando você morre, os filhos são Congolais e vão 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 vão." Passa em Congolais e vão vão vão. Olha isto. Vocês estão tendo anhos? Vocês estão nidos. Como é o Congolês? Tudo isso é o seguinte. Para que você seja o Congolês e que você seja o Congolês, isso é impossível. Isso é impossível. A gente não sabe que a gente não sabe que a gente não sabe. Isso é bom. Agora é assim como você quer fazer isso. Você quer dizer que você quer fazer isso, você quer dizer que a Mãe Santa Maria é a longa da vida de Nôtre Dama. A liberação da Congo. O que você quer dizer que você quer dizer que o povo de Nôtre Dama é a liberação da Congo. O Congo é a tratar. Vem amando e-ví-lo santuário. Amém. Vem sanyam atuas. Vem sanyam atua. Amém. 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 A gente se ver. Nós iremos gostar que todas as pessoas estão aqui, que estão nos alunos, Aqui, todos nós iremos nos alunos. Em todos os alunos para nós nos alunos para nós, nós iremos a nós os alunos. Ele fala para a palestra lourdes. Ele fala para a palestra, ele fala para a palestra. como a casa chegou a ter uma carta. Uma flecha quer virar, eu 질문ara o nome à casa foi feito em proactive. Uma flecha que teve uméuvial nerime temepy too. Agora eu vou dizer que a casa chegou em casa. Dessa base é uma pessoa nas mãos e um ano inteiro. Mestreick, foi uma festa que vocêinga em casa. O capítulo 33 do dia, o capítulo 33 do dia. na biblia, na 2 Chronicles, no chapitre 7, verset 14. E como você quer dizer, como você quer dizer, você pensa em mim. Você começa a ver ele de uma vida, você tem que ter uma vida, você vai viver isso aqui. 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 E como você говорит? Eles só estão aqui. Nós vou pegar colão a rota na cor vaga, Vai lá só por uma cor vaga, Sim, nós vamos emprestar gente na cor. Eu vou pegar para a cor vaga e os ongolos. Como vocês seham? Miga eles vão ouvir as trichetas de queira. Tinto o corpo do Congo. Os outros grupos foramпаme . Mas imensão eles podem abrir a cor vaga. Então vamos dizer que está na corravação do Imoquimba. Mas então aqui na寒 Ben Itzera o Mokileza, como você acha que comigo, o que está aqui no gramado do Imoquimba? Você se vê que é o bombo! Você se vê que é o bombo! Isso a uma língua! Isso a uma língua com ela! Isso a uma língua com ele! Existe! 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 A liga do Imoquimba! Não tem nada. Amém. things like this as many other after the day of the day Eu vou fazer a lei. Onde a gente vai aí? Eu vou trabalhar com você. A vida está muito fácil. Eu acho que vamos fazer a gente mais que vamos fazer. Então, vamos lá. O que você quer dizer talala? Eu estou aqui no capítulo de 10. Eu vou dizer que Deus te abençoe. 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 Amém. 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 La voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous te prions Seigneur pour les autorités de notre pays. Qu'ils écoutent la voix du Christ dans l'Évangile. Et qu'ils suivent les enseignements qu'il nous a laissés. Prions le Seigneur. E Mungu Baba, Tunaomba nema yako juu ya Kongo wetu. Saigia wa Kongo Manu, Pokea wane, wene, Wapupoteza maisha yabo juu ya Kongo. Juhu ya mapigani ya Amanu. Wapapatie Amanu. Tunaomba Baba, Pokea ombi yetu. Amen. Tunaomba, Pokea ombi yetu. Un Père merveilleux, qui nous donne au delà de ce que nous pouvons demander, de ce que nous pouvons faire. Par le roi de l'Eglise, nous devons ainsi chanté. Par le Saint Lord, notre communion de l'Esprit et de Dieu, maintenant pour le Seigneur de l'Eglise et à la fin, pendant qu'on va chanter le chant d'action des grâces, vous allez donner quelque chose pour soutenir, si possible, vos frères de votre pays. Merci à vous. 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 Amém. 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 nos heis de e ae ae kei am a kira mangae kira a mangai a kira a mangai ko wa sikawam pe wa seko makosopanam po ya pino pei po ya mank pato manso latina ite oswa mogemi sigo amassumu vos salakaboye ou ya ko kani sangai Amém. 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 Que nos actions de grâces touchent o coração do Todo-Puissant, que, em seu amor infinito, nos acorde sua confiança, sua graça e sua filialidade. Nul doute que a situação de nosso país, a República Démocrática do Congo, requiere uma atenção particular e determinada, e, sobretudo, um engajamento coletivo para assumir a quem soa eu a misé do povo canola. A data do 31 de novembro 2017 e do 21 de novembro 2018, sem esquecer as conclusões incertaises da marcha de dimanche 25 février 2018 no país, bons membros de nos compatriotes ont été sans d'autres formes d'actions fauchement reprimées, blessées, voire même tuées, des lieux de culte désacralisés, ou avoir tout simplement marché et réclamé l'état de droit en RDC. Allusion faite ici à la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016, censé détourner de cette horrible réalité. Nos chrétiens, nos chrétiens en général de la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, et catholiques en particulier, évitant le châtiment d'élimination vis-à-vis du malheur alourdissant de notre peuple, avions souhaité de venir ensemble en présence du Christ et lui présenter notre prière, les Congolais et le Congo. Soulignons que la quête de cette messe, qui, je vois, on me la porte pour être un peu plus claire, s'évaluent à 1 480,26 $. Nous servira d'aide financière pour soutenir nos frères et soeurs, ainsi que les familles des victimes de ces marches, à travers les efforts consentis par le Comité laïque de coordination en République démocratique du Congo. C'est ainsi notre marche, et c'est ainsi notre démarche engagée pour la cause de notre pays. Que l'objectif de cette marche soit minime, proche ou éloignée, la technique reste toujours la même. Un pied devant l'autre, un pied après l'autre, mais avec Jésus comme maître et ami, la victoire est certaine. Je vous remercie. Au nom de toute la grande communauté de Washington, j'ai dit grand merci à la Coranne, qui nous a aidés à bien prier, et pour tous nos frères et soeurs qui sont là, de tout cœur pour nous transmettre nos salutations. Et je vous invite à continuer sur cette voie, et que le Seigneur en même temps soit au contrôle, et avec lui, tout est possible. Portez-nous aussi dans nos prières. J'ai parlé avec les prières de la paroisse, mais si tout va bien, peut-être qu'elle sera déjà une habitude. Donc nous allons prier. Et puis un jour, vous ferez à voir un prêtre en souple. Donc, priez pour l'église, priez pour vos prêtres. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. Amém. 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 Eles estão acima de frente aos Congolais, todos os EUA. Os problemas são os Congolais. Os problemas são os que estão no séparamento. Os problemas são os EUA, e eles não têm os Congolais. Todos os outros que não têm os seus conquistados. Se você não quer fazer isso, se você não quer fazer o Congolais. Os Congolais vão fazer isso. Os Congolais vão fazer isso. Os Congolais vão fazer a juíza. Os EUA não têm os Congolais. Os EUA, os EUA, os escondidos, os EUA, os EUA. Para que vocês tenham bem, a cada um dos anos de coisa tão tão interessant, mas de gênero em inglês, mais são os aléris. Nós ficamos no idiotação de gênero em Congolês. Obrigada. Olá, bom dia. Quero vergonha. Eu quero agradecer essa presente agora pela Comunidade da sambo. Nós vamos no evangelismo, quando os evangelistas falam sobre eles, A CIDADE NO BRASIL eles não estão aqui, eles não estão aqui. Mas não estão renuncia mais não estão aqui, não estão aqui! A Comunista não sobra. Abram acceptou de sacrificar seu filho, mas Deus lhe a banido, ele disse que há de gerações e de gerações apres de você. Na verdade! Na verdade, nas descendências, os comunistas, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens... Vocês disseram que vocês têm um grande grande talento, mas há muito tempo para que o Congo de amanhã sejam todos os problemas de saber. Vocês disseram que vocês disseram que eles disseram que vocês têm uma promessa de obter o Abraham. Até uma geração de anos atrás, vocês disseram que seu dinheiro sejam com vocês. Esse é o mensagem de vocês. Vocês disseram que eles disseram que ele disseram que o homem deseja Se informou sobre o Congolês. Quando na cidade de M délire, vocês que sejam ricos, eles vão ver os opções e vamos lidar para a casa Então, eles vão ver os dois colores de M délirem. Onde os casas de M délirem, os homens são complexos são prontos de Kongol. Dentro dos colores de M délirem, eles vão ver os descontos de Kungo. Então, eles vão ver os cara de M délirem, eles vão ver com a casa, Não, 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 não. Obrigado, sinceramente aos organizadores de esta noite, por isso que mostram a dignidade e o apoio de nosso povo. Eles compreendem que eles não são sólidos. Nós, os filhos, os filhos que estão na Descora, nós soutenemos o trabalho que eles fizeram, e nós farámos de nosso melhor para aportar tanto quanto nosso apoio ao que se passe ao país. E obrigado por uma organização que foi formidável, os professores e toda a comunidade católica que está organizando esta noite. Obrigado. Vraem, isso é uma fiaté. Eu sou o que é a comunidade, eu sou o CAO. Eu realmente gostei e gostei da iniciativa. E também, eu gostei da minha mãe e minha mãe. Eu também gostaria que, em um futuro muito próximo, Moura Boa e Soussou e Salimão. Vraem, eu gostei dos jovens católicos que estão organizando esta noite. Eu salue os católicos católicos. E eu também pediço aos nossos pastores de fazer algo assim. Então, eu gostei da minha mãe. 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 uma presença maravilhosa. Temos tentado de organizar isso. Porque os malheiros dos uns, devem ser também... ...missar os outros. Nós fizemos tudo para batir com os irmãos, que foram víctimas no 31 e no 21 no passado. Mas nós sabemos que, como todos os congolos, nossos corpos estão no Congo. Nós sabemos que, com nossa prião, Deus vai fazer o serviço. E nós chamamos todos os congolos e sempre colocamos sua opinião ao país. Por exemplo, nesse momento, nós fazemos o trabalho de se reivindicar com o que nós temos. Se chamamos de uma presença... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não tenho muita coisa a dizer, eu deixo o tempo, eu sei que você vai fazer isso, o Congo será liberado. Olá, eu sou o presidente da comunidade congolaise e a Charlotte. Então, todos os convidados na igreja charismática à Charlotte, os convidados na igreja, Mestre Moko e a Sianz Ráspó que seja hâma de Bandeco, em um dia 31 de dezembro, e 21 de fevereiro, e também temos um ministro de Lelô e da 25 Maragameza. Portanto como responsável da comunidade, eu acho que a gente precisa de Bandeco, porque eles sóam em Mokônia, que são Congolais, eles são todos os Micuímeos, eles são os Nyalex, com fichas são os Alí, mas não é a Guerra. Eles sóam em Mokônia, isso é só para a Igreja, no estado de riqueza. Depois de tudo, tem um presidente da comunitê, eu havia pensado que você foi sensibilizando na comunitê, mas para que se tenha um apoio. Isso é apenas uma de seus друзья. Então, eu quero dizer que a comunitê, não havia vindo vindo a comunitê, exatamente por isso que a comunitê. Então, eu não tinha abandonado a comunitê, mas para que eles deixassem a comunitê. Pelo menos um grupo de comunitê, porque a comunidade brasileira a comunitê, mesmo como não gostaria da comunitê a comunitê, não nos perfeitos, não nos perfeitos não nos perfeitos. Se você não for que não, você não for que não, não nos perfeitos estão abandonados. Vocês somos de Deus, porque número de sang que se torne o vencer. demora cause de importância, doora cause de interés e doora, doora causa anabére e como nós, doora o estado door, são todos nós que eu acredito. não nos perfeitos, não vamos continuar, nós vamos continuar, quandgas etruma, nós vamos continuar lutando, nós vamos perder, então Nós temos sempre que a sustentação, e depois que o Lê Pai, você está fazendo um pouco mais que acontece com o queair de Hongô precisa de uma forma que o queira entre a Hongô para talvez você possa se dar uma solução definitiva quando lhe a Hongô tem razão de ser na hora da Lilo para a sua cidade Mas por isso queira de muita gente queira fazer isso De qualquer forma a gente, continuando com a questão de amplifier em termos de lobby Então, quem faz conta, quem faz conta... Em qualquer caso, quem faz conta a conta a coronavírus e ceguilh. Em qualquer caso, eu gostaria de você. Porém, vocês vão até aqui. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em Chia-Rot. Vamos lá. 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 Mas como você se referir ao mesmo com estique, o mesmo, é nosso mundo. O mesmo que vocês se destacam como a Nabi, Itumba e Bandi serão agressiva porque em relação a futebol do passado. Portanto, o mensagem de uma luta de Kinshasa é que o nosso sonho de riktigão é para que possui a batir da corrida, dentro do começo. Agora vamos lançar esse mensagem Itaú e Bela Para que todos os campeões E que todos os campeões da Mala Mas é que todos os campeões da Mala Ok, mensagem na Mala Everyone was like he got home to get better, everybody was trying to like make sure that They kept making, they cut off and like people get helped, they know how and it's like to just have you account afterwards so they know what's happening so yeah thank you Be to Keizo tobadia, couple of great thanks to all the Congolais of Chakuta sem ter whatever a atenção, sem ter contribixo, sem ter que ter muito mais feito, sem ter de soutenir a comunicação da lei de coordenamento, sem ter que ter muita coisa, sem ter mais para que não tenha se sentir. Eu acho que aqui estão em uma comunidade corollis, Nós temos que ter uma comunidade católica de Charrote. Nós temos que ter um novo carismático católico de Charrote. Nós temos que ter uma comunidade de cada dimanche às 13h30. Eu acredito que com o tempo, nós temos que ter uma comunidade. Nós temos que ter uma comunidade. Obrigado. Obrigado. Nós temos que ter uma comunidade. Nós temos que ter um esse underscore social da comunidade. Obrigado. Obrigado por todos os que nos ajudaram a ter essa equipe. E a nossa província do Nyingala, obrigado a todos os nossos turistas, a nossa comunidade congola, que nos católicos e que nos conhecemos, 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 que nos conhecemos. Obrigado.